Dingos feitos pela Judite, né Dani? E ao vivo ainda, não, é que a jingle a capela É, é verdade Autoria da Judite, hein gente Ela não tá aqui, mas a gente representa a Judite na hora do merchan Vamos lá gente, Julia Lemertz diz que vídeo íntimo de Alexandre Borges foi uma sacanagem Mas será que... Será que foi sacanagem mesmo, Cecília? Ela tá certa, foi mesmo Será? A DC, né gente? A atriz de 58 anos falou sobre o vídeo íntimo do seu ex-marido, o ator Alexandre Borges de 55 Esse vídeo, gente, foi divulgado nas redes sociais lá atrás Eu não sei se vocês de casa lembram, mas foi um bafafá quando isso daí caiu na rede, né? Foi lá em 2016 E a Julia disse que considera essa gravação aí uma sacanagem Isso ela falou numa entrevista pra revista Ela E a atriz chegou a questionar Quantas coisas fiz quando eu era jovem? Imagina se alguém estivesse na minha cola Mas não penso mais nisso Então tudo isso ela falou nessa entrevista Vocês lembram dessa história do Alexandre Borges, né? Pois é Lembro, chegaram a dizer que era até... Que eles estariam até usando drogas naquele vídeo, né? Exato Sim, foi o maior buchicho Logo que separaram, né? Pra quem não lembra, Julia Roberts, Julia Roberts, Julia Lemert e Alexandre Borges Uma linda mulher brazinha, brazinha, brazinha Troquei o sobrenome só Eles se casaram em 1993 e anunciaram a separação em 2015 Era um casal muito bem visto aí, né? Eles? Com todos É, era casal tipo casal margarina, né? O que é um casal margarina? Casal margarina, um casal feliz, aquela família perfeita Entendi Ah, tá A tal história da família em volta da noite A família é fácil, né? Família o que, Reifarola? Família Ah, pode, né? E aí É, margarina É, pode Quando a Julia foi questionada se ela permanece amiga do ex-marido Ela disse que o divórcio foi um impacto Então foi ele que pediu, né? E que anos depois, pelo que ela fala, a gente pode ir deduzindo, né? Ah Ela segue processando a separação A Julia falou com todas as letras que não tem pretensão de voltar a se unir em matrimônio Nos modos tradicionais Da maneira como foi com a Alexandre Esse tipo de relacionamento ela nunca é mais Sim Ela contou que eles ainda estão num processo de descolamento Olha, faz tempo que eles separaram, hein? Cinco anos, pô Faz tempo, né? Já dava pra ser processado Mas estão processando ainda Afirmou que ela tá bem Que ela tá inteira Gostando de ser solteira Mas disse que ainda ama o Alexandre Mas que ama o Alexandre, né? Que considera um homem extraordinário E que será amigo pra toda a vida Eles têm um filho juntas, né? Que bom que essa amizade continua Não tá faltando alguém pra ajudar nesse descolamento, não? Então, né, gente? Porque cinco anos já deu pra processar Quase seis Ele a gente já viu na farra de montão, certo? É Agora ela não Ele já foi pra gandaia Ela é discreta, né? Ela é bem discreta A Julia Lemos é muito discreta na vida pessoal É Mas cinco anos Será que não tá rolando um flashback aí? Pra dificultar esse descolamento? Então, na verdade foi uma entrevista Que ela foi fazer lá na revista E acabaram perguntando por isso Que ela relembrou toda essa história Ele é galã ainda ou não, Cissa? Ai, eu acho ele muito bonito É? Ah, Descer que é um homem bonito isso aí Já foi meu crush Hoje troquei ele pelo Sérgio Maroni Separado Não pela idade, né? Separado Separado, certo? Cinco anos Seis, quase É, quase seis anos É, seis anos E ela ainda passa pano É Tá rolando flashback aí Você acha, Dani? Ela tá rolando flashback Eu não sei se tá rolando flashback Mas que ela nutre um sentimento especial por ele Ainda nutre É, mas é muito tempo E pelas declarações dela Fica muito claro pra mim Que foi ele que pediu a separação, né? Ah, Bé Porque dói muito nela ainda Mas aquela imagem foi bem forte, hein? Aquela imagem dele Aquela gravação dele na mesa ali e tal Curtindo a noitada Eu não esqueço dessas imagens Foi aquela festa em que havia ali Garotas de programa E travestis junto no mesmo local A gente vai se recordar E parecia que ele estava cheirando cocaína ali E ele, na época, não se manifestou sobre o assunto Ele tentou... Aquela história Quanto mais fala, mais se nega Pior fica Ficou quieto A Rede Globo também ficou quieta Ele falou que não tinha nada na época Negou, né? Ele negou tudo, né? Ele negou tudo Enfim Mas também o marido que trai Nega o tempo inteiro, viu? Minha amiga aí de casa O marido que trai A primeira coisa que o homem aprende No ensino médio é Deu caca? Fala que não Negue, viu? Nega até a hora Vocês acham que aquela história Foto é montagem Filme é dublê? Não sou eu? Isso, é isso aí Então ele estava sendo dublado Naquela imagem, é isso? Não sei, né gente? Mas também já faz tanto tempo Vamos deixar que vocês falam E se de ventre ele lê? Vai aparecer Vai aparecer E o show da Mayara e Maraís Daqui a pouco a gente vai falar do show? Vamos! Tchau, tchau!